Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy, pessoal. Estamos de volta com o Crash Bandicoot de 4 aqui. Vamos lá fazer o nosso 100% da primeira fase, tá? Eu vou fazer ela no modo normal, tá? No modo normal e no modo N-Verted, beleza? Então vamos lá. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal. E vocês ainda que não sejam inscritos, se inscrevam. Vamos, bora lá. Tchau. 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 Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Então tá aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem deixa um like aí pra fortalecer o canal E até a próxima Valeu